Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. É um grande prazer tê-los aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou especialista em oncologia. Oncologista é aquele médico que cuida, que trata e previne câncer. E aqui eu faço vídeos pra falar sobre isso, pra discutir temas comuns, tirar dúvidas, pra tirar um pouco desse medo que você tem, ficou, quando fez algum diagnóstico de câncer, dúvidas comuns, questões que as pessoas têm curiosidades e têm medo a respeito. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, a gente tem vídeos semanais e hoje eu vou falar sobre o câncer de pulmão. Câncer de pulmão. O que é câncer de pulmão? Câncer é uma célula que tem um crescimento desordenado, que pode crescer, então, no pulmão. Quais são os fatores de risco do câncer de pulmão? O tabagismo. O hábito de fumar é o principal fator de risco. A gente sabe que cerca de 85% dos cânceres de pulmão, eles estão relacionados ao hábito de fumar. Ou seja, ainda é uma doença que 85% das vezes aparece em pessoas que fumam ou fumaram por longo tempo. Esses outros 10%, 15% podem acontecer em pessoas que não fumaram. Por quê? A gente também pode ter câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram. Quais são os sintomas que um câncer de pulmão pode dar? Pode dar tosse, pode dar especturação, né? Tosse com sangue. A gente chama hemoptoicos quando sai sangue na tosse. Pode dar dor na região do ombro, que é um tipo de tumor que pode comprimir os nervos que vão para a região do ombro. Pode dar dor óssea quando está um pouco mais avançado. Pode dar falta de ar. Pode dar pneumonia de repetição. Mas o principal sintoma através do qual o paciente faz o diagnóstico é o seguinte. Falta de ar, tosse, cansaço, pneumonia de repetição. Se você tem algum desses sintomas, e principalmente se você fuma, não deixe de procurar o médico. E mesmo se você não fuma, se você é jovem e está lá com uma tosse persistente, uma pneumonia repetindo, um cansaço estranho, faça um check-up oncológico. Procure um oncologista. O oncologista não serve só para quem tem diagnóstico de câncer. Procure um médico para entender o que está acontecendo com você. Nós temos dois principais tipos de câncer de pulmão. Vou falar dos dois principais. A gente tem o adenocarcinoma, que corresponde a mais ou menos 50% dos casos. A gente tem o carcinoma escamoso. Aí a gente tem os outros que são menos comuns. O tumor de grandes células e pequenas células. Mas eu vou falar só nesses dois que são os mais comuns. Depois eu vou fazer um vídeo específico para câncer de pulmão de pequenas células, porque o tratamento é diferente. O tipo de câncer mais comum dos pacientes que fumam é o carcinoma escamoso. E às vezes também o adenocarcinoma, mas aí sem aquelas mutações comuns. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? A gente, essas mutações. E o tipo mais comum daqueles pacientes que nunca fumaram, né? Que a gente tem aí na quase 100% dos casos, é o adenocarcinoma. E quando a pessoa nunca fumou, a gente precisa pesquisar algumas mutações. Por quê? Não é muito normal, não é muito comum a pessoa apresentar um câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Então, nesses casos, a gente desconfia mais ainda dessas mutações. Eu vou falar essas letrinhas, essas mutações aqui. Vou deixar aqui escrito para vocês, para vocês entenderem. A gente pode ter mutação do EGFR, a gente pode ter mutação do ALC, a gente pode ter mutação do BREF, a gente pode ter mutação do ROS, a gente pode ter mutação do MET, do RET. Por que isso é importante? Porque a gente tem droga-alvo, terapia-alvo, para tratar esses tipos de mutações quando o paciente tem metástase. Então, quando o paciente faz um diagnóstico de câncer de pulmão e ele tem metástase no corpo, ou seja, quando o câncer espalhou para algum lugar e tem um adenocarcinoma e nunca fumou, é muito importante a gente investigar essas mutações. Já naqueles pacientes que descobrem um câncer e ele tem metástase, ele espalhou, e aí a gente considera que ele espalhou, por exemplo, quando tem água no pulmão, significa que ele espalhou. Quando tem mais vários nódulos nos dois pulmões, espalhou. Então, se você tem dúvida também sobre isso, pergunta aqui para mim. Mas aí naqueles pacientes que não têm essas mutações que eu contei para vocês, a gente vai fazer o tratamento com a quimioterapia junto com a imunoterapia. Hoje em 2021, para aqueles pacientes que não têm essas mutações, é o melhor tratamento para câncer de pulmão que a gente tem. Porque, obviamente, isso é atualizado, né? Por isso que eu faço questão de falar a data todas as vezes que eu vou fazer o vídeo. Porque, às vezes, você vai ver esse vídeo em 2021. Mas, às vezes, você vai ver em 2022 e pode ser que isso tenha mudado. Outra questão importante é, as pessoas me perguntam, quando que faz, então, a cirurgia para o câncer de pulmão? A cirurgia para o câncer de pulmão, ela é indicada quando o tumor está só no pulmão. Quando ele não espalhou para nenhum outro órgão. Quando ele está restrito ao pulmão. Aí, sim, o paciente passa pela cirurgia. Quando o tumor tem metástase, inicialmente não é indicada a cirurgia. Porque a gente vai ter que fazer, então, o tratamento sistêmico. O tratamento que age no corpo todo. Novidades que nós temos aí. Porque todos os anos, os médicos, os oncologistas vão em congressos. E nos congressos, a gente fica sabendo que é de novidades. Aí, uma novidade que a gente teve. Até foi no congresso do ano passado, mas acabou de ser aprovada agora no Brasil. O tratamento preventivo. O tratamento adjuvante para o adenocarcinoma. Que tem a mutação do EGFR. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês não lembram, volta lá no início do vídeo. Porque eu falei, o adenocarcinoma é um tipo de tumor mais comum de quem não fuma. E, principalmente, essa mutação do EGFR é mais comum em quem não fuma. Então, tem um remédio novo. Chama ozimertinib. Não estou fazendo propaganda de remédio, tá, gente? Eu estou só contando para vocês o que tem de novo. Então, esse remédio novo. Ozimertinib. Ele serve para prevenir que o câncer volte. Em quais pacientes? Os pacientes que têm adenocarcinoma com mutação do EGFR. Que fizeram a cirurgia do pulmão. Então, hoje, no Brasil, a gente já pode prescrever esse remédio preventivo. A gente também usa esse remédio no câncer quando tem metástase. Quando ele espalhou, também a gente usa quando tem essa mutação. Outra coisa que foi a novidade do Congresso americano agora de 2021. Um trabalho muito importante que mostrou que a imunoterapia também é muito interessante. Na prevenção da recidiva do câncer. Principalmente naqueles tumores que não têm essas mutações. Ainda não está aprovado isso aí no Brasil. Mas eu conto para vocês quando a gente tiver mais novidades. E nós temos também medicações para outros tipos de mutações. Mas aqui não é o tema central desse vídeo. Eu tenho vídeos anteriores aqui no canal sobre mutações do Alck, do Ross. Mas aí vocês revejam nesses vídeos anteriores. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de responder essas dúvidas aí sobre câncer de pulmão. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de dar um like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para que essas informações de qualidade cheguem em mais pessoas que estão passando por essa situação do câncer. Do câncer de pulmão. Gratidão por estarem aqui. Vamos fazer crescer esse canal para que mais pessoas possam receber essas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto